Um dos assuntos que as pessoas têm bastante dúvida é como se portar diante de uma possível invasão, alguma intrusão nas suas residências, ou seja, violação de sistemas de alarme, câmeras, detectando realmente que tem algum indivíduo fazendo alguma coisa errada, ou seja, criminalidade agindo. O que a gente sempre orienta é ter esses sensores, essas câmeras, esses alarmes monitorados por empresas devidamente regulamentadas e que sejam visitadas, que tenham uma visita técnica comercial para saber se essa empresa está realmente capacitada. Uma vez configurada que houve realmente a invasão, essa empresa poderá acionar as equipes de pronta resposta e posteriormente até a polícia militar para o local. Então é muito importante, bastante importante, que saiba realmente qual o tipo e nível de empresa que está prestando esse atendimento para você, ok?